John Wells é homo afetivo e diz ter uma vida feliz. Eu particularmente já nasci assim, cresci assim e me sinto bem. Como dizem, não é opção. Eu não optei ser assim, eu já nasci assim e me sinto bem. Gosto de ser assim. Se fosse para eu nascer de novo, nasceria da mesma forma. Ele afirma ainda que sofre preconceitos mesmo após as conquistas do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, o LGBT. Lógico que tem, né? Uma aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um diz uma coisa, diz outra. Mas é só a gente relevar, não dizer nada, se vier com agressão denunciar, mas sabe que existe preconceito em todos os locais. Maria dos Remédios Alves, mais conhecida como Zezão, é casada com uma mulher e diz que se orgulha de ser homossexual. Eu sou assumida, sou feliz, né? Hoje eu sou realmente casada com uma mulher, né? E eu acredito que tem pessoas por aí que não são felizes por isso, porque não se assume. Em 25 de março é comemorado o Dia Nacional do Orgulho Gay, conceito que defende que todos os LGBTs devem ter orgulho da sua orientação sexual. O movimento começou em 1969, após a rebelião de Stonewall, quando os homossexuais enfrentaram a polícia de Nova York em bares locais, durante uma rusga inconstitucional. Em Caxias, existe um projeto que auxilia mulheres que se relacionam com outras mulheres. O grupo de convivência Borboletas é um grupo da Secretaria Municipal da Mulher, do qual tem o apoio da Prefeitura, né? Que trabalha com mulheres lésbicas, que hoje temos 20 usuárias. E nós temos reuniões quinzenalmente, né? Durante o mês. E a gente desenvolve ações voltadas para elas, através de oficinas e palestras, né? Com a temática do momento. O presidente da Associação de Gays, Lésbicas e Profissionais do Sexo, a GLEPS, que defende o reconhecimento de direitos e benefícios dos indivíduos LGBTs, fala sobre a data. Para as pessoas que se assumem, o Dia Nacional do Orgulho Gay deve ser um dia maravilhoso. Eu tenho orgulho, tá entendendo? De assumir a minha orientação sexual. Há 10 anos, com o surgimento da GLEPS, esse movimento melhorou, digamos, que 80%, comparando com o que era antes. Então, hoje, as pessoas, os LGBT de Caxias, devem ter orgulho da sua orientação sexual, porque eles já sabem dos nossos direitos. Qual mensagem você deixaria aos homens afetivos da cidade? Que se mostre, que tenha uma visibilidade, porque aqui nós trabalhamos a visibilidade, né? Então, se mostrar visível, porque hoje você é visível, você tem o seu direito, né? Hoje você é escondido, não tem direito a nada. A mensagem que eu quero deixar aqui, registrar, é que seja você, de dia, de noite, ao adormir, ao acordar, seja você mesmo. Você é feliz com a vida que você tem. Super feliz, mais que feliz, felicíssimo.